Olá, já está nas redes sociais campanha da Polícia Rodoviária Federal chamada Desconecta para alertar o motorista sobre os riscos de dirigir falando ao celular. Se você tem esse hábito, presta atenção nessas dicas que o Diego Brandão vai passar para a gente. Ele é assessor de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal. Diego, além de ser perigoso, quais outros prejuízos que causam você usar o celular dirigindo? Isso é a falta de atenção. A gente quer, com essa campanha, mudar o comportamento do ser humano hoje em dia, que quer estar conectado o tempo todo, quer trocar mensagem o tempo todo. Pare um pouquinho, foque no trânsito, segurança, salve sua vida, salve a vida dos outros. A implicação é muito mais do que 4 pontos na carteira e R$ 85,00 de multa. Pode ser muito mais grave. Sim, sim. A implicância pode ser sua vida. R$ 85,00, R$ 13,00 é quase nada perto do que você pode perder se você não tiver atenção ao trânsito. E essa campanha vai estar onde, Diego? Redes sociais, Facebook, Instagram, qualquer rede social. A gente está tentando invadir, está tentando chegar mais próximo da juventude. Então, entra aí na rede social no Facebook, no Instagram da Polícia Rodoviária Federal. Curta, compartilhe o vídeo e alerte os seus amigos e você também. Nada de dirigir usando o celular.